Quanto tempo vivi ao teu lado, quantas noites contigo a sonhar O momento da despedida, já não sou capaz de evitar Ficarei por ti desprezado, recebendo tua ingratidão Porque sei que por toda vida, não teremos reconciliação É o preço de um erro impensado Que hoje pago sem reclamação Foi palhaço só por ter comprado O teu falso, cruel coração Prestes, porém, é o que espero Por favor, eu estou a pedir Se a calça eu me enlouquecer Se a saudade eu não resistir Se ausente de mim estarás Mais distante de ti estarei Nunca mais me encontrarás Nunca mais eu te encontrarei Uma voz por certo virá Através do silêncio profundo O remorso te recordará De alguém que se amou nesse mundo O remorso te recordará O remorso te recordará Que hoje miro ordem